E aí galera, tamo começando mais um vídeo aqui de Minecraft É mentira! Tô zoando, hoje a gente vai trazer um vídeo um pouquinho diferente Vou tá fazendo um vídeo de react Isso mesmo, vou tá reagindo ao vídeo creep de Dean do MC Que no caso é meu primo e o vídeo tá foda Só deixa eu me levantar aqui melhor pra mim tá apoiando aqui E já vou começar o vídeo creep aqui pra gente tá reagindo Calma aí, deixa eu me levantar aqui Isso aumenta um pouco o volume Se liga o trabalho que deu pra fazer esse creep Fala que fez Agora deixa eu me levantar aqui Tô no pico, tô no pico Tô no pico, tô no pico Vivido e criado dentro da boca Mas nas carocha nós comprava roupa Tem um copo de li Traz pra mim do verde Tem um copo de li Traz pra mim do verde Se essa porra não der certo eu não passo fome Nem tem que fugir todo dia dos homens Nem que tem que fugir todo dia dos homens Tô vivendo tipo dona gringa Com uma glock com o peitão de 30 Com uma droga mano cê não brinca 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 Tô vivendo tipo dona gringa Com uma glock com o peitão de 30 Com meu speed mano cê não brinca Com meu speed mano cê não brinca Com meu speed mano cê não brinca Mano, não tá fácil pra ninguém, traz os quilos pra mim, bandida já virou refém Traz o X9 também, traz os quilos pra mim, e o X9 também Eles não sabem quem eu sou, mesmo assim, querem me julgar Desde menor aprendi, cada niga tem seu lugar, cada niga tem seu lugar Investimento por rendimento, conhecimento, fornecimento, calma E o lucro vem com o tempo, vem me zarapá, não vou abandonar Quem me ajudou a levantar, sinceridade, vejo no olhar Meus inimigos, vou eliminar Tô vivendo tipo tona gringa, com uma glock e com peitão de 30 Com uma droga, mano, cê não brincar Com uma droga, mano, cê não brincar Tô vivendo tipo tona gringa, com uma glock e com peitão de 30 Com uma droga, mano, cê não brincar Com meus pedidos, mano, cê não brincar Com meus pedidos, mano, cê não brincar Com meus pedidos, mano, cê não brincar Cara Imagina o trampo que deu pra fazer isso aí, véi Olha o trampo Esse daí foi o videoclipe de Jim do MC O nome do clipe é Dona Gringa Você viu o trabalho que deu pra fazer? Pra poder ajudar todo mundo, filmar E trazer os carros, as motos, chamar os parça e gravar Nossa, mano, ele ficou foda, velho Ficou... Nossa, mano, sem palavras, sem palavras Vou deixar o link do videoclipe e do canal dele aqui na descrição Vocês vão lá, se inscreve Porque ele tem muitos outros trabalhos que ele mesmo fez Vocês vão lá, vão curtir, vão se inscrever Entendeu?